Então, eu sou Andrômeda, tô muito ansiosa e nervosa ao mesmo tempo, porque é a minha primeira novela. É um projeto super alto astral, a minha personagem é muito solar, tá sendo muito divertido, a equipe é muito acolhedora. Então, o nome do meu personagem é Plutão, ele é um dos protagonistas dentro dessa família, desses cinco irmãos. Então tá sendo muito gostoso fazer as leituras, conhecer o elenco, saber o ritmo de cada um. Tô mergulhando, cara, a cada dia mais nesse personagem, nesse ritmo que é totalmente novo pra mim. Eu sou Natália Dio, faço a personagem Vênus. Esse é um personagem muito interessante, porque é uma família que tem esses nomes de deuses e astros. E a minha personagem, na verdade, ele é o coração dessa família, ela quer unir. Então é uma personagem que tem um brilho muito forte, é uma personagem que ela é essencialmente de verdade. Eu acho que é uma novela que tem os bons ingredientes pra se tornar um novelão, assim. E todo mundo com muita vontade de fazer, sabe? Nas leituras a gente já consegue ver as cores dos personagens. Então tô muito animada por esse novo projeto. As expectativas pra essa novela são sempre as melhores. Um elenco muito bacana, uma novela muito bem escrita. Meu personagem, ele caminha por uma comédia muito inteligente. Tô muito feliz. Tudo muito novo, mas tenho certeza que vai ser um projeto muito bacana e vitorioso. Vocês não perdem por esperar a próxima novela das sete. Família é tudo. Vem com a gente que tá sucesso. Beijo.